Fala pessoal, bem-vindos ao Zoopcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zoops hypados por tecnologia e inovação. Meu nome é Douglas Fernandes e hoje vamos falar sobre Continuous Delivery. Solta a vinheta e bora começar. Estou aqui hoje com quatro engenheiros da Zoop para falar sobre esse tema. Matheus Henrique, arquiteto back-end, mais conhecido como MTZ, amante da música eletrônica. Tudo bem, MTZ? Fala, galera. Como é que vocês estão? Estou também com a Dauta de Paula, arquiteto back-end, mais conhecido como Dauta, criticíssimo de cinema nas horas vagas. Tudo bem, Dauta? Tudo. E aí, galera? Beleza? Estou também com o nosso querido Lucas Salles, arquiteto de infra e front-end, mais conhecido apenas como Salles, colecionador de memes alternativos. Tudo bem, Salles? Opa, beleza? Eu faço depolar com o Pedrales. E por fim, mas não menos importante, Leandro Latini, nosso Product Designer Latini, que nas horas vagas, que ele faz nada mais, nada menos do que ganhar dinheiro. Tudo bem, Latini? E aí, pessoal? Beleza demais? Para começar e deixar a nossa conversa e ouvir isso na mesma página, gostaria que alguém desse um overview rapidão. O que é o Continuous Delivery? Cara, então, o Continuous Delivery é basicamente você conseguir entregar seu sistema, seu software, em produção, mais rápido e com eficiência. À medida que o desenvolvedor vai escrevendo novas funcionalidades e etc., o cara tem que conseguir fazer com que isso seja testado, integrado ao código produtivo e entregue no servidor de produção mais rapidamente e com eficiência. E eu acho que não dá para falar de Continuous Delivery sem falar de Continuous Integration, né? Os assuntos estão extremamente relacionados. Basicamente é isso. É entregar seu sistema mais rapidamente em produção e evoluir ele também com velocidade e com segurança. Resumindo é isso. Legal. Então, traduzindo aí para quem não é dev, pegar de exemplo esses aplicativos de celular. A gente poderia dizer para o ouvinte, então, que o Continuous Delivery e esse Continuous Integration seria o fluxo que acontece antes de chegar lá na loja para ele atualizar no celular dele, por exemplo. Correto? É o fluxo que entrega ele lá, né? Para uma versão nova, por exemplo, do Instagram chegar na App Store ou na Google Play, passa por um que a gente chama de pipeline, né? Então, o desenvolvedor desenvolve a funcionalidade nova, seja, sei lá, aquelas histórias. Então, o código dele está em uma branch, né? Que é basicamente uma versão do código. Ele vai, passa por esse pipeline, é testado, tem algumas verificações, depois ele é integrado ao código que vai, de fato, subir para a loja. Parte desse pipeline, um passo, realiza o build, que a gente chama de aplicação, que é gerar a versão final. E aí, depois tem um passo de entregar isso na loja, que é fazer o upload lá para as lojas de distribuição, né? Quando ele chega nas lojas e passa por uma avaliação e depois está disponível. Então, seria mais ou menos isso. É, eu acho que é legal também a gente comentar sobre da onde que veio esse conceito e por que que ele apareceu, tipo, o que que ele resolve, né? Por que que uma empresa ou alguém que está desenvolvendo um aplicativo vai utilizar o Continuous Delivery ao invés de utilizar outro tipo de conceito? Por que que ele veio substituir e qual que é a vantagem que ele traz? Se a gente for pegar o tipo de desenvolvimento de software há um tempo atrás, a gente teria que, vamos supor, essa própria aplicação que a gente estava comentando aqui, a gente teria aqui, por exemplo, eu teria a versão 1 e a versão 2 desse aplicativo, ela poderia rolar muitos meses depois, não teria um conceito de você vai adicionando novas features e elas vão adicionando essa versão do seu aplicativo. Então, não tem 1.1, 1.2, 1.3, não tem nada. Você tem realmente quebra de aplicação, então V1, V2, onde você não vai ter uma, igual o próprio nome já diz, uma continuação do que está sendo feito. Então, por que que isso é necessário, por que que isso é legal, é que quando você vai adicionar uma coisa nova no seu aplicativo, uma coisa nova na sua aplicação como um todo, você vai poder fazer isso de forma contínua, testada, tudo bem validadinho, tudo certinho. Essa é a grande vantagem de utilizar o Continuous Delivery e a gente vai comentar aqui também algumas formas de fazer isso. Outra vantagem também é a velocidade, né? Sim, com certeza. Para quem está na área há mais tempo e se recorda das formas antigas de se fazer isso, não era nada bonito. Levava muito tempo você colocar uma funcionalidade simples para você testar as coisas e para entregar isso para o seu cliente final. Então, velocidade também é algo que eu colocaria como uma das vantagens primordiais. Com certeza. Interessante. Então, a gente já pode falar, então, do método tradicional que a gente tem hoje de Continuous Delivery. Fala aí, MTZ, o que você acha do método tradicional de Continuous Delivery? Cara, então, o método tradicional, ele foi um modelo que, assim, foi alcançado depois de anos de desenvolvimento de software, de área de software, e foi um modelo que as empresas consolidaram antes do lançamento de várias ferramentas que existem no mundo que auxiliam na entrega contínua dessas aplicações, né? Que a gente, inclusive, vai citar algumas aqui. Então, o modelo tradicional, ele se baseava num conceito de múltiplos ambientes. Então, a empresa tinha lá um ambiente de dev, de QA, de staging, de produção, e esses ambientes eram isolados um do outro, não compartilhavam infra, nem nada, banco, nada do tipo. O ambiente de dev era um ambiente onde os developers faziam o deploy da aplicação que foi desenvolvida local, né? Depois do teste exploratório ali no Postman, por exemplo. O ambiente de QA é um ambiente de QA. É um dos QAs que faziam validação do que foi testado pelos dev, o ambiente de dev. O ambiente de staging era um ambiente pré-produção, e ele tem um conceito um pouco diferente de dev que há. Por quê? Porque o ambiente de staging, geralmente, ele se baseava muito no ambiente de produção, inclusive no quesito de infra. Então, se você tinha um cluster de Elasticsearch lá com três nós ou cinco nós em produção, em staging, você teria exatamente o mesmo cluster, a mesma instalação desse cluster. Para poder manter esse ambiente o mais real possível ao ambiente de produção e manter os testes que você faz em staging, o mais conciso também. E produção é um ambiente que, em tese, ele disse que é o mais estável, né? Que é onde o seu cliente sai acessando de fato. E o deploy desses artefatos, desses binários, antigamente, era feito copiando e executando o binário de cada aplicação que foi gerado local ali, para um servidor de aplicação, como o WebLogic da Vila, por exemplo. Então, esse era o método tradicional de deploy, que inclusive é muito utilizado hoje ainda nas empresas tradicionais. Isso tem mudado bastante com a ascensão de novas ferramentas como Docker, os organizadores de contêineres como Docker Swarm, Cadenex. Mas muitas empresas ainda hoje fazem a mescla do método tradicional, tendo esses múltiplos ambientes, com essa parte de articulação de contêineres e tal, para poder ter uma entrega mais segura e entregar, lógico, cada vez menos bugs em produção e tentar acelerar esse processo de entrega de uma feature para a produção. Legal. Além do método tradicional, a gente tem também o teste AB, o Canary e o Blue Green. Alguém tem algo a falar sobre o AB? Então, eu posso falar aqui sobre o AB aqui, porque ele é bem assim da minha área, né? O trabalho com o Fund Design na Azul, é assim, bem Wikipédia mesmo, né? O teste AB, ele é um método de design que compara elementos macros ou micros em testes, né? Em um, dois ou mais, como se fosse hipóteses, né? Então, o que a gente costuma chamar de teste AB, teste AZ, porque o pessoal tende muito a pensar que o teste AB é feito somente comparando duas coisas, né? Mas pode ser duas ou N coisas, né? Basicamente, né, como você mesmo mencionou, ele é aplicado em várias áreas, né? Marketing, principalmente. Os caras, quando sobem alguma funcionalidade e não vem um produto para a produção, os caras verificam várias hipóteses ao mesmo tempo, né? Geralmente duas, mas como você mencionou, nada impede que seja feito com mais de uma versão. E ficam comparando indicadores, né? De qual dessas hipóteses está performando melhor, está funcionando melhor. Ele é um teste, no caso, que ele não é, hoje, do jeito que as coisas que apresentam, ele não é tão simples de ser feito, né? Ele é mais, um pouquinho mais custoso e ele não é indicado para todos os cenários. Eu acho ele muito bom para quando você tem esse cenário de querer comparar coisas, funcionalidades e ter um feedback, tipo, em real time, assim, do que funciona e do que não funciona. Aí, nesse cenário, ele se encaixa muito bem. Mas para cenários onde você, de fato, no caso, está tentando prevenir a entrega de, sei lá, um software com muitos bugs ou com bugs críticos em produção, não sei se ele é um dos mais indicados. Mas como o Latim mencionou, é muito bom para fazer comparação mesmo, assim, de performance de funcionalidades. É, só complementando um pouco o que o Adolto falou aí, o Latim também mencionou. Cara, o teste A-B você pode aplicar, basicamente, em tudo que você quiser na vida. Se você quiser descobrir se no mercado tem mais fila na segunda ou na sexta, você pode fazer um teste A-B para isso. E o indicado A-B vai ser o tamanho da fila. Você consegue rodar várias interações nesse teste. E ter uma decisão baseada nisso, para descobrir se é melhor sair no mercado na segunda ou na sexta. Então, basicamente, o teste A-B você consegue aplicar em qualquer coisa na sua vida que você tem que decidir entre mais de uma hipótese. É, isso aí tem uns pontos, né, que tem uns gaps também no teste A-B, né, que nem o MTZ falou aí. São alguns problemas que muitas empresas sofrem hoje, né. Assim, como que eles vão realizar o teste A-B? Existem várias formas de aplicar esse teste A-B. Tem umas que eu vejo que são muito erróneas, né. O exemplo que nem o MTZ falou assim, ah, vou ver se na segunda ou na sexta-feira qual dia que está a fila maior, né. Hoje tem o Google aí que não deixa a gente correr muito risco em cima disso, né. Mas é por conta do volume que ele tem de dados sobre isso. Mas eu vejo muito que o teste A-B é muito aplicado em e-commerce, né. E o pessoal, quando eles rodam testes em períodos diferentes, por exemplo, o e-commerce rodou um teste essa semana e na outra semana ele vai colocar outra versão para rodar esse teste. Existem vários cenários de sazonalidade que podem interferir nisso, né. Então, é muito importante a gente ter esse, essa... Conseguir mensurar os dados e trabalhar os dados para ele realmente passar algo válido, né, para a empresa. Deixa eu te dar um feedback correto, né. No desenvolvimento de software, hoje a galera faz, tenta fazer bastante o teste A-B rodando as hipóteses de forma simultânea, né. Os caras colocam geralmente lá um balance, um roteador antes das versões. E aí eles fazem um split no caso do tráfego. A versão A está recebendo 50%, a versão B está recebendo 50% também. E aí tem ferramentas que ficam colhendo métricas, no caso dessas duas versões, para dar o insight, no caso, para quem está de fato olhando para o teste, para saber, ó, a versão A está performando melhor que a versão B. Não é, de novo, algo extremamente simples de ser feito, né. Geralmente, quando, até nas empresas, em algumas empresas que eu já trabalhei, quando a galera vai fazer esse tipo de teste, um profissional de infraestrutura fica acompanhando, porque ele é que fica fazendo um split, de fato, lá no router ou no load balancer para desviar o tráfego, dividir o tráfego entre as versões que você está testando. Funciona, dá insights valiosos, mas é algo chato de se fazer no dia a dia, assim. Por exemplo, se pegar uma Amazon da vida, que faz milhares de deployments por dia, é o que eles alegam, né, porque eu acredito que seja verdade, fazer esse tipo de teste não deve ser nada trivial. Então, dá performance mais fácil de se chegar ao mesmo resultado. Vocês acham que qual seria o melhor exemplo, assim, de alguém que poderia trocar o modo de deployer tradicional e passar para o teste AB? Qual seria o tipo de necessidade que a pessoa teria que ter para fazer essa troca? Ah, o exemplo do latim aí é ótimo. no e-commerce, vamos falar da Amazon, a Amazon, o Alibaba, por exemplo. O faturamento desses caras diário é absurdo, o volume de vendas é gigantesco. Então, assim, se o cara subir uma funcionalidade nova para a base de clientes inteira que não performa bem, isso tem um impacto muito grande. A gente está falando, sei lá, de milhares de dólares ou milhões de dólares por dia. Então, os caras terem a possibilidade de testar isso com metade da base de clientes para saber se aquilo vai funcionar e durante um tempo, como a gente falou, um tempo controlado, isso é valiosíssimo. Pensa, no bancos também, se o cara vai subir, por exemplo, uma funcionalidade lá de abertura de contas, uma nova funcionalidade, na verdade, para o sistema de abertura de contas digital, se o cara subir algo que não tenha uma visão muito grande nos clientes, ele pode perder em um dia, sei lá, milhares de novas contas. Então, assim, nesses contextos, isso faz toda a diferença. A gente está falando que é uma escala muito grande. E isso também entra muito na questão do macro e do micro, né, que a gente está trabalhando. A ideia de você alterar algo assim, você vai alterar 100% toda a experiência que o usuário tinha antes, ou você vai testar pequenas coisas, né, as micro interações ali dentro ali. Então, é onde realmente você tem que ter um controle em cima, realmente, com o intervalo de confiança, tudo certinho, já medido, já até estimado antes. Então, nós podemos falar que o teste AB, ele é bom, porque a gente consegue fazer alterações e colocar isso para uma quantidade de pessoas. Testar, por exemplo, um botão, alterar uma cor, alterar o botão de lugar, colocar uma tela nova, algo do tipo. Você, como product design latino, como é que você enxerga esse teste AB em termos de execução aí? É legal falar sobre essa questão dos botões aí, que todo lugar que a gente vai ver falando de teste AB, o pessoal fala assim, ah, qual botão que vende mais? O verde ou o vermelho? Exato. Aí alguém já grita lá, é o verde. E quando eu dei uma lida no script, no roteiro, eu pensei assim, cara, deixa eu pegar meus apps aqui para mim ver como é que se comporta, como é que está hoje, está mais o botão verde ou está mais coisa. Eu fiz um levantamento aqui, mais ou menos, dá para você ver, da Americanas, o botão é vermelho, do Magazine Luiza, o botão é verde, do Mercado Livre, o botão é azul, e da Amazon é o quê? É um gradiente laranja. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente não consegue... Isso aqui talvez foi teste? Cara, eu não acredito. Eu acho que isso aqui está muito mais ligado ao brand mesmo das empresas, né? Mas tem N exemplos que mostram a eficácia realmente de um teste AB. Tem alguns gaps, que é a questão de homogeneidade do público, que o pessoal coloca isso muito no intervalo de confiança. Mas, assim, tem N exemplos de sucesso, né? Sim. Citando esses gaps aí que você falou, Latina, nós temos mais métodos no mercado, então, que consegue suprir, vamos dizer assim, esses gaps de teste AB. Então, nós temos o Canary e o Blue Green. Alguém poderia dar um pitaco aí no Blue Green para a gente? Então, eu posso falar a respeito do Blue Green, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Vocês sabem por que o Canary tem esse nome? Por causa da seleção brasileira? Exatamente, Latina. Eu acho que eu sei. Posso chutar? Pode. Então, pelo que eu lembro... Pelo que eu lembro é o seguinte, na Primeira Guerra Mundial, os soldados iam entrar em cavernas que poderiam estar, por exemplo, com algum veneno, com algum gás veneno novo e tudo mais, e os soldados entravam com uma gaiola, com um canário na frente, segurando. E se eles entrassem nessa caverna, e como o canário é muito mais sensível que a gente, se o canário tivesse alguma coisa, seria um primeiro sinal para ver se tem algum veneno, alguma coisa lá dentro, e eles já saiam fora dessa caverna. Então, daí que vem a ideia de canário. E eu acho que já é legal já ligar com isso a definição do que é o deploy canário. Peraí, eu sabe, só um minutinho, só para eu falar uma coisa. Aqui tem cultura! Aqui tem cultura! Eu acho que já é legal a gente emendar já, falando o que é o canário. E por que essa explicação faz tanto sentido no deploy canário também. Deixa eu te falar, tem duas histórias, viu? Tem duas? Tem duas. Ah, meu Deus. Conte. Ah, quero ver se a ganha da do Salles agora. Olha, ela não é tão boa, porque tudo que empolga é a Primeira Guerra não interessa. Mas ela é o seguinte, em Minas de Carvão, geralmente você tem monóxido de carbono no ar e outros toxinas, né? E aí a galera parece que fazia exatamente a mesma coisa. Pegava algumas gaiolas com canários e iam com esses canários na frente, assim, né? E se eles tivessem qualquer coisa, como você mencionou, era um sinal de que o ar estava poluído e que não rolava entrar ali. Então, está parecendo o Coringa, né? Contando várias histórias diferentes de como ele ganhou. Só não pode fazer isso mais hoje, tá, gente? Porque é crueldade que ele pausa. Mas... Vou dar um teste agora aqui para ver qual que ganhou. Pode fechar a B. Pode fechar a B para saber qual é melhor. Por que que o canary... Vocês dão uma explicação de que o porquê do nome canary, como que esse nome se encaixa no Continuous Delivery? Como esse canary que vai na frente e faz esse teste, vamos dizer assim, e se encaixa isso no Continuous Delivery nosso? Bela pergunta. No dia de desenvolvimento. Bela pergunta, senhor. É o seguinte, imagina aqui. Por que que os soldados, por que que os mineradores usavam o canary? Por conta de segurança. Porque algo iria na frente deles, algo iria tomar esse lugar para que eles tenham mais segurança na hora de exercer o trabalho deles. No caso do Continuous Delivery com o canary, a ideia, ela não é baseada nisso, mas ela toma muitos conceitos no SRE do Google. Então, a ideia é que você e seu cliente vão definir uma porcentagem, vamos supor, um contrato de disponibilidade do seu serviço. Então, vamos supor que aquele aplicativo que a gente tinha falado anteriormente, a gente tenha conversado com o nosso cliente e falado, olha, eu garanto para você que durante todas as horas do ano eu deixo o aplicativo online totalmente funcional por 99,9% do tempo. Com esse tipo de contrato, a gente vai ter que, então, ter alguma forma de deixar esse aplicativo sempre disponível, menos esse 0,01% do tempo, que normalmente dá, pelo que eu lembro, são 4 horas. Vamos supor que a gente deixe 99,99% do tempo online e 0,01% offline seriam 4 horas por ano de disponibilidade da aplicação. Isso contando qualquer tipo de erro. A gente, levando em consideração essa porcentagem, a gente tem que achar alguma forma de testar coisas novas, mas ao mesmo tempo manter essa porcentagem de disponibilidade, daí que vem o canário. Então, a gente vai ter sempre, quando a gente vai colocar alguma coisa nova em produção, a gente vai ter sempre esse canário na frente. E como é que isso vai acontecer? A gente tem a versão estável, a versão estável que já está rodando há algum tempo, a gente já sabe que ela funciona, e a gente tem aquela outra versão com algo novo para a gente testar. E aí a gente vai seguir um pouco aquela lógica que o Adalto tinha comentado mais cedo de dividir o tráfego dos usuários nessa aplicação. Só que dessa forma agora, a lei vai começar muito pequeno. Então, vamos supor, baseado no Google, imagina que eles querem testar uma nova forma, uma nova versão do Gmail. O Gmail é utilizado por X bilhões de pessoas no mundo, por exemplo. Eles não querem que todo mundo tenha o mesmo problema. Então, eles definem que 0.0001% da base vai utilizar. Então, eles fazem esse tráfego. Então, somente aquela pequena porcentagem vai utilizar a versão que eles estão sem confiança de utilizar em produção. Ok? E aí aquela outra porcentagem inteira, os 99,999, vai utilizar a versão estável. E eles vão ver verificando as métricas disso. Que métricas que eles vão estar verificando? As métricas que eles colocaram também naquele combinado com o cliente. Então, é 0,001% de disponibilidade? Em quê? Em latência? Em erro de aplicação? Em disponibilidade e tudo mais? A partir desse tanto de conceito, desse tanto de métricas, eles vão dizer, não, cara, essa versão de teste ela está muito boa. Então, vamos colocar um pouquinho mais de pessoas para utilizar ela. E aí, beleza, a gente joga o canário um pouco mais para frente lá na caverna. A gente vai lá e coloca 1% da minha base. Deu tudo certo, as métricas deram tudo certo, eu jogo o canário um pouco mais para frente, 10%. E por aí em diante, até que ela toma 50%, 60%, e a gente já sabe que ela deu certo e troca toda a chave para 100% da base. E assim a gente vai fazendo. Então, toda vez que eu vou colocar algo novo, eu vou começando bem pequeno, vou testando, até chegar no momento que eu consigo trocar a chave sem que a minha base de usuários, como um todo, perceba o problema. Então, se eu consigo manter que 99,9% da minha base tem disponibilidade, aquele 0,1%, ele, no final das contas, não conta tanto, naquela porcentagem combinada com o cliente. E é para isso que você usaria, mais por questão de segurança, na hora de trocar o deployer, naquela versão nova que você quer testar com a versão estável. Bela explicação. O canário do Sars é o canário do Google. Mas a maioria das empresas, geralmente, assim, essas empresas mais... com menos recursos, né? Elas usam o canário simplesmente para testar se a versão está estável ou não, na verdade. Exato. O canário vai na frente, o que a versão, a nova versão seria o canário, ele vai na frente e se tiver algum problema é porque não é para entrar dentro da mina, né? Se o canário não morrer no percurso. Exatamente. Se o canário não morrer, aqui está tudo certo. Então, você pode virar o tráfico todo para o canário. Tem um nome muito melhor para o canário, se a gente parar para pensar, aqui no Brasil, que é usado há bastante tempo. Boi de piranha. Nossa! Hã? Muito bom. É isso, então. Vou colocar lá. Vou fazer um deploy boi de piranha aqui. Vou pegar o canário. O Sário, você citou que você consegue fazer uma alteração gradual na porcentagem de usuários que vai receber esse canário. Você consegue escolher quais são os usuários que ele vai receber ou você só define a porcentagem deles? Como é que funciona isso? Então, pegando a forma padrão de fazer canário, pensando nos exemplos que o próprio Google apresenta e que o Google Adalto falou, e nos usos mais básicos do canário, tanto no Google quanto em outra empresa, normalmente isso é baseado em peso na hora do tráfego. Então, a gente vai falar de probabilidade de acesso. Então, a probabilidade do usuário chegar na minha versão canário é de 0,01. A minha probabilidade do usuário chegar na versão estável é de 99,99. Então, nesse caso específico do canário, normalmente você não consegue dividir para que tipo de usuário vai acessar a versão estável ou não. E além de outro problema também, que o seu usuário pode acessar uma vez a versão estável e outra vez a versão canário. Muita gente já chegou a ter essa experiência, acho que eu já vi alguns experimentos disso até com algumas experiências com isso até no Uber e alguns outros aplicativos, onde a pessoa entra no aplicativo uma vez e ele está com uma tela. Ele entra na outra e está com outra tela. Ele entra de novo e voltou para a tela antiga. E aí a pessoa não sabe o que está acontecendo. normalmente vai ser um teste AB ou canário nesse caso. Legal. Eu tenho um exemplo muito bom que acontece comigo quase todo dia, é que quando eu acesso o Instagram e vou fazer alguma postagem, tem uma opção de você colocar música na postagem. E ela fica variando muito. Tem dia que ela aparece para mim, tem dia que ela não aparece, essa opção de pôr música na postagem. Eu acho que é um bom exemplo de estar acontecendo um canary teste. No app, isso pode ser uma feature flag, pode ser alguma coisa que os caras estejam ligando ou desligando lá. O canary mesmo, em loja de aplicativo, eu acho, assim, eu não conheço. Eu acho que, até por restrições que essas lojas impõem, você não pode ter duas versões no mesmo app na loja. Mas pode ser uma feature flag, um server driven UI renderizado, alguma coisa. Aí você pode ter tanta feature flag enquanto tem algumas empresas já, se eu não me engano, o próprio BNB que já estão utilizando algumas formas de server driven UI. E aí, com essa forma já com uma aplicação, você já conseguiria ter esse tipo de comportamento. Por exemplo, canário, testa B e tudo mais. Spotify também usa? Isso. Aí você poderia ter essa opção. Com server driven UI, então, eu conseguiria usar o canary ao mesmo tempo que eu faço uma feature flag, vamos dizer, se ele der. Isso. É um exemplo complexo, mas pode. Pensa o seguinte, que quem devolve para o app a forma com que ele vai renderizar e quais funcionalidades ele vai renderizar para você é o back-end. Então, se você tiver em um cenário que está rolando um canary e se você em um determinado momento bater no back-end que devolve a informação de como renderizar a tela de um jeito e depois bater na mesma, na outra versão do canary, ele vai te dar outra instrução de como renderizar a tela. Então, no mesmo app, você pode ver a mesma tela de duas formas diferentes em momentos diferentes. Como você mencionou que no seu caso fica variando essa funcionalidade de adicionar música na postagem. Rolou como semana passada com o Facebook também. Eles atualizaram a UI deles no app do iPhone e aí antes estava com um botão azul gigante na barra de baixo e sempre que eu abri depois eu não vi mais e eu não me recordo de ter atualizado ele na App Store. Então, muito possivelmente está rolando algum tiro desse teste. Eu também cheguei a ver esse botão eu não reparei se ele está lá ainda mas eu vi Os caras fizeram um teste bem parecido teve uma rede social que fez um teste parecido eu não vou me recordar qual agora e que eles removeram a funcionalidade logo depois alguém lembra? Isso foi recente se não me engano foi o Instagram Acho que foi o Orkut Deu tão errado que eles saíram do mercado O Orkut era o canário O Orkut com certeza deployava no método tradicional Gerava o binário e fazia o deploy via SCP desse servidor Esse 7Driven UI então é muito interessante acho que o chefe pode anotar para a gente que eu acho que vale um podcast sobre esse cara Temos também o teste Blue Green certo? O teste Blue Green ele é mais um método bastante utilizado no mercado e alguém poderia dar um pitacozinho nesse cara agora? Opa, eu ia falar dele é verdade o Blue Green é bem parecido com os outros em vários aspectos mas ele basicamente é o seguinte assim como o Canary ele é utilizado para você fazer o deploy de uma versão sem que por exemplo possíveis problemas afetem sua base toda de clientes então o que eles fazem? geralmente se cria dois ambientes o Blue e o Green certo? iguais em termos de infraestrutura deixa esses labels no caso disponíveis o Blue e o Green você sabe qual qual é qual então quando eu vou fazer o deploy de uma nova versão digamos que a versão atual esteja no Green eu vou e faço o deploy de uma nova versão no Blue e eu vou redistribuindo o tráfego entre essas duas versões pouco a pouco certo? e fazendo testes durante esse período para garantir que a versão que entrou agora no Blue que ela está estável se ela estiver estável eu vou redirecionando o teste desculpe o tráfego para o novo ambiente para o Blue beleza uma vez que o Blue no caso agora está recebendo todo o tráfego e a gente sabe que a versão que está dentro está estável o Green passa a ser meu ambiente de staging que é aquele ambiente que vai receber a próxima versão certo? se agora a versão estável está no Blue o Green recebe a próxima versão no próximo deploy e eu faço exatamente o mesmo processo só que agora transferindo o tráfego pouco a pouco do Blue para o Green e eles ficam fazendo esse chaveamento em todas as interações de deploy então eu tenho dois ambientes com infraestruturas iguais e eu fico chaveando as versões dentro desses caras para para pensar ele é um pouco parecido com o Kenner só que nesse caso eu mantenho infraestruturas iguais dois ambientes iguais para ficar chaveando entre eles e nele você conseguiria ter porcentagens diferentes teria essa transição ou ele é mais um switch pode nada me impede porque se tiver um mode voucher um router eu posso ter uma ferramenta na frente dos ambientes que permita que eu faça essa distribuição esse split e até responder uma pergunta que o Douglas fez anteriormente em determinados momentos dependendo de como a minha aplicação dos dados que a minha aplicação envia para o back eu posso fazer chaveamento baseado em algumas informações que eu recebo por exemplo digamos que o client está me mandando sei lá um token ou um header HTTP pela sua explicação eu consegui pegar então um dos maiores desvantagens acredito assim do Blue Green que seria ter duas infras iguais então a gente tem um custo operacional muito grande certo? é custo com infraestrutura independente de como a empresa se organizar e sobe bastante manter sei lá dependendo do tamanho da empresa da aplicação manter duas infraestruturas em pé para fazer isso é custoso mas nada impede também que você desligue esse ambiente todo por exemplo estou na minha versão no Blue desligo o Green certo? e só religo ele hoje com esses provedores de cloud como AWS Azure isso é mais simples de fazer você vai desligar o ambiente e só religa ele antes de fazer um novo deploy pode dar algum probleminha aí nesse processo Adal num ambiente tipo assim imagina que no Kubernetes lá a gente vai fazer um deploy de uma aplicação X e essa aplicação já tem uma versão lá rodando e eu vou jogar a versão 2 e o Kubernetes normalmente ele vai fazer o seguinte ele vai subir a pod da versão 2 quando ela estiver 100% saudável de acordo com as suas configurações ela vai tomar o lugar da versão 1 então o Kubernetes vai fazer isso automaticamente para você isso poderia ser uma forma de Blue Green tipo assim a versão sobe fica saudável ela já substitui a outra e a gente não tem downtime é considerado Blue Green o que o Kubernetes faz lá é Blue Green apesar de ter uma infraestrutura só mas por exemplo onde a aplicação está rodando é a pod então o que o Kubernetes faz ele sobe a pod lá a nova pod e depois que ele faz aquelas testagens ele executa os health checks para verificar se a pod está em pé mesmo ele vai lá e derruba a outra ele não mantém ela em pé por uma questão de economia de recursos mas para para pensar derrubar a pod no caso anterior é como ir lá na infraestrutura por exemplo na AWS e desligar o ambiente o Green por exemplo seria algo parecido conceitualmente é que o Kubernetes já faz isso automaticamente e só ressaltar que esse ponto que você levantou aí na parte da infra é um dos principais problemas também do método de deploy tradicional onde você tem um gasto gigantesco com infra e com a gestão desses múltiplos ambientes com o DEV que é a stage de produção e especificamente no método tradicional você tem uma lentidão absurda também para a feature chegar em produção e ela chega com 100% da base que essa é a diferença principal para os outros métodos de deploy que eu falo daqui e naturalmente pela evolução e pela popularidade do CD começou no método tradicional logo depois passou para o Blue Green e agora o Kenner que está muito popular também então a galera anda mesclando muito essas três essas três técnicas para poder ter mais confiança no que está entregando em produção para o cliente final é, e uma coisa a gente pode perceber também que mesmo aqui na onde a gente trabalha em alguns exemplos que a gente conhece também esses conceitos são muito misturados o Eduardo Tazê falou na maioria das vezes quem aplica teste AD teste Canaga teste Blue Green mesmo assim ainda persiste com aqueles ambientes do método tradicional então no ambiente de produção ele utiliza essas formas mas isso não quer dizer que a maioria das pessoas não utilizam QA, utiliza stage utiliza homologação e em produção pode utilizar Blue Green pode utilizar Canary e tudo mais mas é interessante a gente notar que mesmo com essa segurança que esses métodos permitem e disponibilizam para a gente é muito difícil a gente largar o ambiente tradicional por toda essa cadeia que já está distribuída em toda em toda em toda empresa de desenvolvimento normalmente então uma limitação como um todo de quase tudo isso e acho que é uma quebra de paradigma muito grande é a gente pensar em como que a gente poderia ter um ambiente só de produção e conseguir manter os testes e tudo mais aqui que você falou mais cedo inclusive anteriormente a respeito por exemplo de fazer uso lá do contrato de disponibilidade error budget se eu usar por exemplo errar pequeno é aceitável errar grande não então esse conceito de error budget no caso ele está sendo cada vez mais adotado por exemplo ah beleza impactar 0,1% da minha base de usuários não vai me tirar do mercado não vai fazer com que minha base de clientes perca confiança e etc isso está sendo cada vez mais adotado não vai fazer eu perder o emprego depende depende de onde isso está sendo cada vez mais adotado então eles apesar de da maioria das empresas ainda terem os ambientes tradicionais hoje eu já vejo algumas já migrando para esse modelo onde faz um teste em produção a gente tem alguns casos engraçados por exemplo se não me engano é o iFoot que obviamente que na hora do almoço e no jantar são os horários em que a galera online usa o aplicativo fazem pedidos e etc e acho que em uma que consta se não me engano os caras mencionaram que eles fazem teste de carga nesses horários então assim se a gente parar para pensar nesses modelos mais antigos de fazer teste no caso para saber sua aplicação para exigir e etc seriam horários em que você não poderia mexer na sua aplicação nem a pauta você não faz um deploy nesse horário você não faz um teste de carga você simplesmente deixa ela lá funcionando para você maximizar seus gastos seus custos desculpe seus ganhos na verdade mas os caras não fazem isso os caras fazem teste de carga nesse horário é porque criou todo o estigma nesse ambiente de produção desde o método tradicional que é concebido e o ambiente de produção como você falou tinha que ser algo intocável algo sempre disponível e aí que esses caras mais novos tipo iFood Netshoes Nubank esses caras chegam para mudar esse paradigma porque os caras como você bem mencionou os caras estão testando em produção durante este estresse no horário de pico os caras são loucos mas tem dado bastante certo como eu mencionei a própria Amazon essa quantidade de deploys que eles alegam fazer por dia isso do ponto de vista de empresas por exemplo se você trabalhasse com uma empresa a gente tem há 10 anos atrás e você falasse para um gestor que você queria maximizar o número de deploys que você realizar diariamente o cara ia rir da sua cara fala mano eu vou subir uma funcionalidade e vou deixá-la lá e aí a gente faz outra interação de desenvolvimento aqui a gente testa tudo antes e depois que tiver certeza absoluta de que está tudo certo é que a gente vai subir em produção agora eu ficar subindo funcionalidades novas ou o que seja de segundo em segundo quase isso aí quem sabe obviamente que esses caras fazem teste também não é que a Amazon sobe qualquer coisa para produção eles tem um pipeline lá de CISD que eu obviamente eu espero que teste ao máximo possível mas eles não abrem mão de velocidade em detrimento de qualidade eles equilibram essas duas coisas qualidade segurança e velocidade é o que eles aprenderam a fazer que eu acho que todo mundo agora está correndo atrás como você mencionou tem empresas menores que conseguem fazer isso com maestria talvez e a gente vê uma movimentação muito grande do mercado em querer cada vez mais testar em produção de fato testar a hipótese rápido uma coisa que todos esses métodos que a gente começou até agora que não conseguem fazer é a homogeneização da base dos usuários e o Azupi ele emprega um deploy em círculo que é um conceito muito bacana que faz exatamente isso quem poderia falar para a gente isso é muito massa acho que o Salles pode falar muito bem disso também eu acho que esse conceito cara ele tem algumas vantagens muito latentes essa parte da homogeneização só explicando direitinho para a galera que está ouvindo é o seguinte na maioria desses testes que a gente mencionou você desculpe desses métodos de deploy que a gente mencionou aqui agora você faz o deploy mas você não sabe exatamente quem você está atingindo você sabe que é parte da sua base mas se você fizer perguntas mais refinadas do tipo qual estado e etc geralmente você não sabe você pode até conseguir isso mas isso tem um custo alto para fazer geralmente você tem que mexer no client o client tem que mandar várias informações tem que mexer no router e etc isso não é simples de fazer e como eu falei na maioria dos deploys que empregam esses métodos você vai ter lá o acompanhamento de um profissional de infraestrutura que vai ficar mexendo no roteamento e etc então dito isso no deploy em círculo o conceito do caso ele prega que você tenha controle no caso você saiba quem é que está realizando as operações você não sabe a identidade mas você sabe informações relevantes para respeito sei lá geolocalização idade sexo esse tipo de coisa informações pelas quais você consiga fazer segregação da sua base então na hora de fazer um deploy ao invés de ir lá e mexer no meu router de uma forma até invasiva eu simplesmente uso essas informações para falar quero afetar por exemplo os mineiros que usam a minha aplicação que sejam homens e que tenham mais de 50 anos isso é muito poderoso você Adalto eu e o eu e o MPZ isso é muito poderoso acho que é legal a gente pensar juntando todos os métodos que a gente olhou aqui se a gente fosse juntar o método AB com o método do Canário onde a gente vai ter realmente vários testes de hipóteses de acordo com no caso do Canário porcentagem no caso do Circle Deployment no Deploying Circle mesmo a gente não tem essa limitação de peso a gente não tem essa limitação de você ter apenas porcentagem então você consegue testar várias coisas assim como o Latini falou no teste AB só que para cada uma desses testes para cada uma dessas hipóteses você define um círculo onde somente as pessoas que você definiu vão entrar nele então eu posso ter oito círculos onde cada círculo vai ter um perfil desses que o Adalto acabou de falar então você testa várias coisas ao mesmo tempo com o público que você quer e tudo isso de uma forma muito mais simples e sem todas essas partes de por exemplo você não assegurar que o seu cliente sempre vai pegar aquela versão de teste você vai ter sempre a certeza de que aquele teste que você direcionou para um tipo de público não vai ser acessado por um público que não é o que você escolheu e por conta dessa limitação você consegue ter vários canários rodando ao mesmo tempo então você coloca pequenos grupos vamos supor homens com mais de 25 anos de Uberlândia considerando por exemplo a base do UOL vamos supor a porcentagem de usuários que esse perfil acaba dando match é muito pequena então você tem de certa forma um canário só que com o público que você quer e aí ao mesmo tempo você coloca por exemplo pequenos porcentagens em vários círculos e é um círculo com toda a sua base que seria o seu ambiente estável então nesse caso você consegue fazer vários testes mantendo a estabilidade mantendo o contrato do cliente mantendo o respeitando o error budget que o Adel tinha comentado só que sem limites nenhum então o principal limite do canário é a porcentagem e só ter duas hipóteses ao mesmo tempo e o teste A B é a dificuldade que a gente tinha comentado com o Circle of the Climate a gente vai ter realmente uma vantagem muito grande é o detalhe aí que você usa o error budget a seu favor mesmo isso outra coisa também é o seguinte que a gente ainda não mencionou mas rollback fazer rollback no caso nos outros métodos é custoso também não é algo barato de se fazer barato em termos de esforço com esse novo conceito fazer um rollback é algo muito simples se a gente pensar em dividir o tráfego e etc você consegue até fazer no caso redirecionar seu tráfego todo no caso para uma versão mais estável no AB no Green e no Kenner mas as suas coisas estão lá ainda sua infraestrutura toda está lá por exemplo no caso do Blue Green isso não é barato não tem que ser caro tem uma parte muito legal também que eu preciso imaginar nessa parte de depoar em círculos é que a gente for pensar vamos por um banco um banco tem várias pessoas né então pensa que um banco ele futuramente imagino eu ele pode criar squads para atender determinados tipos de pessoas do público dele vamos pensar uma coisa que está muito em voga o pessoal fala muito de pink money imagina dentro da empresa você ter um time inteiro que é focado somente em atender pessoas desse nicho então assim você consegue trabalhar o marketing você consegue fazer coisas muito mais relevantes e tudo e isso ser segregado assim totalmente do restante sabe então assim nada não vai impactar em nada da outra parte da base então assim eu penso muito nisso também assim numa grande evolução assim do deploy em círculo latino você citou o pink money para a galera que não entende muito técnica o que seria o pink money o pink money nada mais é que o dinheiro que circula no meio lgbtq mais né então imagina que uma empresa tenha uma squad focada totalmente e atender pessoas desse nicho então você imagina que uma conversão você consegue converter muito mais você trabalha em cima de determinadas pessoas você no deploy em círculos no conceito de deploy em círculos você consegue focar totalmente em nichos mesmo que sua empresa tem N nichos mas você consegue realmente focar em determinados nichos que agrega valor para a sua empresa que gera retorno galera o chefe me ligou aqui parece que a gente está chegando no final alguém alguém quer falar mais alguma coisinha cara eu tinha preparado um exemplo aqui de sazonalidade que eu ia utilizar o MTZ que eu não usei eu fiquei chateado pode falar sazonalidade no teste AB não é porque a gente falou muito em cima do de jeito que o pessoal usa os testes então tem cases mostrando como os testes quando eles são rodados juntos geram um valor maior e o exemplo de sazonalidade eu montei aqui imagina que tem um portal de notícias e eles vão lá e fazem uma matéria com o MTZ que é um jovem que saiu do curso de sistemas e está dando certo na vida e eles rodaram e eles rodaram uma pesquisa na semana e eles rodaram e pararam para rodar o outro teste o teste B só que o MTZ é um tiktoker porque ele é jovem está no meio de baladas e tal e aí do nada o MTZ faz um tiktok lá que bomba na internet e ele vira trend tópicos no Twitter vocês entendem que o pessoal vai começar a pesquisar mais sobre o MTZ e vai ter muito mais acesso enquanto está rodando um determinado teste no site então tipo assim isso aí é como a gente fala que surge a base então assim é uma coisa sazonal o MTZ teve uma fama ali os seus 15 minutos de fama ali e acabou que isso aí interferiu totalmente no teste AB você não pode colocar que aquilo lá que esse teste que estava rodando na semana o pessoal estava acessando muito é um teste válido então é por isso que a gente tem que ter um a questão do intervalo de confiança é muito importante no teste AB o MTZ ter virado trend topics aí é um outlier né só pegando um gancho no exemplo que a gente teve mais cedo aquele exemplo clássico do mercado por exemplo você quer descobrir se a filha é maior na segunda ou na sexta você faz o teste durante duas semanas durante duas semanas seguidas na segunda estava sempre mais vazio aí chegou na terceira semana você estava continuando seu teste na sexta-feira caiu uma chuva fodida e o mercado estava vazio então não dá para você tirar a conclusão só de três semanas porque teve um elemento adverso fora do seu teste do que implicou no resultado da fila para a menor também então uma mega cena acumulou e encheu demais verdade galera nosso papo foi muito bom aqui então só dando uma recapitulada aqui a gente falou hoje sobre todas as suas vantagens e desvantagens que a gente tem nos métodos tradicional no teste AB no Canary no Blue Green se você ficou curioso também sobre o Seven Driven UI e nosso Continuous Circle Deployment você liga no blog da Azup lembrando que para quem quiser conhecer mais os participantes todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast assim como todas as referências citadas então é isso um bom almoço a todos e até a próxima e aí 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 e aí